Fala aí galera, beleza? Estou aqui no The Crew, ia falar Crossfire, cara, tô tão acostumado com Crossfire, a gente joga tanto Crossfire, tô tão acostumado, né, que acaba pegando um costume. Estou aqui no The Crew então, com o meu Subaru BRZ, né, um carro que eu gosto pra caralho, eu comprei esse jogo ontem na Steam, na promoção de Black Friday e já personalizei um carro aqui e eu vou jogar um pouquinho de The Crew pra vocês aqui. Aqui meu carro, eu estou fazendo os bang aqui, eu já personalizei ele do jeito que eu quero e tal, mas eu posso pintá-lo da cor que eu quiser, né, ficar sensa-sensa também, né, mas eu acho que aquela cor ali combinou mais. O adesivo também posso trocar, o para-choque eu não posso trocar, se for achar que é o fraseiro eu posso trocar, se for achar que é o fraseiro eu posso. Tinha deixado isso aqui? Não, vamos colocar um mais bonito aqui, mano, já que, né, é pra deixar o carro mais elegante. Ah, eu já, acho que já tá o para-choque que é pra tá. Ah, não. Tá ou não tá? Tá, 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 tá o para-choque que é pra tá. Caralho, mano, é muito da hora o jeito que a personalização do, a personalização do carro acontece, o jeito que vai as peças, que ela vem e tal, é bacana. Eu acho bem interessante. Não tem nada que mexer nesse carro, porque eu já mexi em tudo que era pra mexer, né, então, não tem nada pra fazer no carro, nem em performance, tá tudo no talo do talo que é pra tá, olha aí, ó. É, é pra tá desse jeito, então, vamos deixar deste jeito. Vamos lá, né, desejo sair do turner, eu desejo sair do turner sim. Olha que foda. Uma coisa que eu achei estranha do jogo aqui é que a cor cromada, o cromo, tudo que tem cromo fica com um monte de serrilhado, velho. Tipo, sei lá, mas tem como você tirar esse bagulho aí, é simples, só ligar MSAA quatro vezes ou oito vezes. Eu não vou fazer isso porque é meio complicado. O jogo é muito bonito, eu posso viajar pra qualquer lugar do mapa que eu já descobri. O mapa é gigantesco, né, olha o tamanho dessa porra, velho. Sacanagem, tá de Brincation Wait Me, né. É, eu tava fazendo as corridas aqui, mas essas corridas aqui não tem mais impacto na minha corrida, olha só. Menos 33, ó. Eu não ganho experiência daí, tipo, vai diminuir o meu carro, a peça. Isso aqui é pra me jogar com o Lancer lá. Ah, isso aqui é pra me jogar com o meu Skyline. Vamos nessa corrida aqui, já que é pra eu jogar com o Skyline. Deixa eu vir aqui nesse lugar do mapa aqui e fazer essa corrida pra vocês. Ó, ó, o jeito simples de ir numa corrida. Olha só, você vai fazendo assim, vai mapeando o mapa que nem um retardado, ó. É bem da hora o jeito que eu vou fazer essa corrida. Ó, vamos lá. Ó, 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 carro que não é, tá vendo? Um carro que não é pra andar na terra, né, é meio complicado, né. O carro demora tanto pra pegar a velocidade. Tô jogando com os caras aqui, esse jogo é só online, não tem como jogar offline, beleza. É só online. E se vocês quiserem... Quase que eu atropelo um NPC ali. Ah, mas não ia dar nada mesmo. O NPC sai correndo que nem não sei o que. Vamos jogar com o meu carrinho cabuloso ali. A passagem, vença a corrida, dificuldade, fácil, nível do veículo recomendado, 280. Meu skyline tá 200 e pouco. Vai que foda. Meu skyline aí, ó. Meu skyline, se eu não me engano, esse aí é o R34. Eu já saí com um turbinho de nitro aqui. Combustão nitrosa. Esse carro aqui é pra dirt, né. Então dirt seria asfal... Ah, terra? As faltas de ideia. Terra, areia, sei lá o que que é dirt. Dirt é alguma coisa, acho que tem a ver com terra. Acho que é mais pra terra, tá ligado? Estou jogando no controle da Xbox 360. A jogabilidade é magnífica. Muito boa. Muito bom, muito bom também, né. O Bruno fala isso direto. Muito bom. Eu comprei umas caixas... Da... Desses... Da Black Friday, do Crossfire lá. Que eles colocaram lá. Aquelas caixas novas lá, sabe. Nova não. Já é antiga. M4A1, Ártico. Essas coisas assim do tipo lá. Eu comprei aquelas caixas lá pra gente roletar depois. Depois que eu gravar esse vídeo aqui. Upar esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou... Jogar lá. O coisa. Brincar um pouquinho lá. Muito louco, mano. A The Crew... Tem câmera no interior também. Dá pra você ver o interior do seu carro. É um jogo arcade, porém é... É muito bom. Eita porra. O cara veio aqui onde veio. Nossa. Eu trocando de câmera até me assustei aqui. Rapaz. Assustei aqui agora. Que isso. O cara grudou em mim ali, velho. Isso aí é louco. Sai de perto, capeta. Olha como é bom fazer dirt nesse carro aqui. Não é drift, tá? Eu não tô fazendo drift. Esse carro aqui é pra dirt. Então... Seria corrida de... De terra, asfalto. Sei lá como... É terra. Acho que é terra. Acho que é terra. Tem 14 checkpoints. Nossa senhora. Meu Deus. Quanto check. O jogo tem uma ambientação muito boa, velho. Tipo... Pelo mapa ser enorme, cara. Puta que pariu. O mapa é muito gigante, velho. Eu já joguei já umas 12... 12, 10 horas, eu acho, se não me engano. E não consegui explorar quase nem 20% do mapa. Eu tô andando no mapa aqui que nem um retardado, sabe? Procurando as coisas. Vendo os pontos interessantes do mapa. Aprendendo um pouquinho com o jogo pra ver como que é. Os esquemas aqui. Pra tá adquirindo mais experiência. Pegando pontos de habilidade. Essas coisas do tipo. Eu não sei se vocês vai querer ver eu jogando The Crew no canal aí. Se você quiser, deixa seu like aí. Se não quiser, deixa seu dislike. É simples. Tem gente que quer e tem gente que não quer. Na verdade é assim. Eita, porra. Pô, louco. Eu controlei o carro no ar, rapaz. Que isso? Controle de estabilidade no ar, hein? Pagô é louco. Olha como é louco dirigir aqui. Nossa, cara. Eu não sei falar essa palavra. É muito forte pro meu vocabulário. Os cara tá quase colado em mim aqui. Vamos ver o que eu ganho aqui nessa corrida aqui. Eu quero a experiência. Eu quero a experiência. Tamo no checkpoint 11. Indo pro checkpoint 12. Faltam dois check. Pra gente chegar no final da corrida. E... Rampou! Aí chega no final ali. Arrebenta o carro no poste. Destrói tudo o carro. O carro pega fogo. Explode. Aí você morre. E... Tipo, você perde a corrida bem no final. Imagina? E... Não tem como você retroceder, tá ligado? Se você for fazer isso, você vai ter que jogar desde o começo da corrida. É treta do baile. Acho bom isso aí, bagulho de não retroceder. Vamos dar um nitroço caboso aqui. Nossa. Nem sei o que eu falei, velho. Ganhei a corridinha aí, ó. Muito louco. Meu skyline ficou todo sujo de barro. Olha. Conquista desbloqueada. The Crew. Ação completa. The Crew mais 30. Ó. Ganhei de prata. De prata. De prata. De pratinha. Hum. Delícia. Olha. Cara. Faltou 500 pontos. 400 pontos, na verdade. Pra mim conseguir... Todo, né? Mas... Beleza, né? Beleza. Beleza. Fazer o que, né, mano? Fazer o que? Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E se vocês quiser ver vídeo de The Crew no canal. Fazendo personalização. Jogando algumas coisas do... Do The Crew aí. Nossa, tá pegando fogo no prédio. Rapaz. Que isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo aí. É nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo.